Se você é daqueles que conhecem bem o universo dos caminhões, já está ligado que os maiores e mais potentes caminhões do mundo jamais serão vistos rodando pelas estradas. Isso porque os caminhões de mineração, que são gigantes no tamanho e na potência, estão concentrados em seus trabalhos dentro de minas, lugar de maquinário pesado e operações 24 horas por dia. São veículos projetados para carregar mais de 400 toneladas em minérios em velocidades elevadas. Eles precisam ser grandes em tudo e, para se ter uma ideia, para entrar dentro da cabine de alguns deles, é preciso subir uma escada com 16 degraus. Quanto maior a capacidade de carga do caminhão, mais rápido o processo de mineração acontece e maior também é a produtividade da mina. Mas, para te deixar mais por dentro ainda, separamos aqui uma lista com alguns dos 10 maiores caminhões do mundo. Selecionamos os caminhões levando em consideração os requisitos capacidade em toneladas, peso bruto, altura, largura e comprimento total. Bem-vindo ao canal Conhecimento, o seu canal de curiosidades aleatórias aqui no YouTube. Nesse vídeo, vamos conhecer os 10 maiores caminhões de mineração, segundo informações do site Planeta Caminhão. Lembrando que vamos em ordem decrescente até chegarmos no maior de todos. Liber TC 282C. Os caminhões Liber TC 282C são modelos potentes da Liber, que começaram a ser fabricados em 2004 e utilizados em grandes minas de ouro, cobre e ferro. Pesam 237 toneladas e podem suportar um peso de cerca de 400 toneladas. Medem 15,6 metros de comprimento por 9,7 metros de largura e 7,4 de altura. Possuem motor diesel com 3.650 cavalos de potência e podem atingir velocidade de 64 km por hora. Embora este veículo não seja mais fabricado, ele ainda é utilizado em minas de todo o mundo. Caterpillar 795FAC O Caterpillar 795FAC tem capacidade de carga de 345 toneladas, apresenta um design modular e oferece duas opções de estrutura. Seu comprimento total é de 15,14 metros, com largura de 8,97 metros e altura de 7,04 metros. O peso bruto operacional da máquina é em torno de 628 toneladas. Itachi EH5000AC3 Este é um dos caminhões de mineração mais avançados do setor. Lançado em 2012, o EH5000AC3 é o mais recente e maior caminhão de despejo de estrutura rígida produzido pela empresa Itachi. Tem uma capacidade de carga de 326 toneladas e um comprimento total de 15,51 metros. A largura é de 8,6 metros e a altura de 7,41 metros. Seu câmbio possui 6 velocidades e pode chegar a 90,12 quilômetros por hora. É altamente manobrável mesmo em maiores velocidades. Terex MT5500AC Com capacidade para carregar 360 toneladas, o Terex MT5500AC é usado para mineração de superfície de alto volume. Seu comprimento é de 14,87 metros. Sua largura é de 9,05 metros e sua altura é de 7,67 metros. Com um peso bruto máximo de 598 toneladas e pode chegar até 64 quilômetros por hora. Terex MT6300AC Em operação desde 2008, o Terex MT6300AC é outro grande caminhão fabricado pela americana Terex. Sua capacidade de carga é de 400 toneladas e o peso bruto do veículo é de 660 toneladas, bem maior que o outro modelo citado aqui na lista. Ele mede 7,9 metros de altura, 14,6 de comprimento. Sua velocidade máxima é de 64 quilômetros por hora. Komatsu 960E 1K Este caminhão foi projetado para ser altamente eficiente e resistente em trabalhos de mineração em grande escala. Os caminhões Komatsu 960E 1K e Komatsu 960E 2K são as duas últimas versões da Komatsu para mineração, com capacidade de carga de 360 toneladas e peso bruto de 635 toneladas. O 960E 1K mede 15,3 metros de comprimento, 7,14 metros de altura e 9,19 metros de largura. Sua velocidade máxima é de 64 quilômetros por hora. Belaz 75601 Atualmente é um dos maiores caminhões de mineração de despejo do mundo. Com capacidade para transportar 396 toneladas, tem peso bruto operacional de 673 toneladas e é o caminhão mais recente, modelo da classe 7560. Foi projetado para transportar pedras soltas em locais profundos de mineração a céu aberto, sob diferentes condições climáticas. O caminhão mede 14,9 metros de comprimento, 9,25 metros de largura e 7,22 metros de altura. Caterpillar 797F Fabricado a partir de 2009, o Caterpillar 797F está sempre na lista dos maiores caminhões do mundo. Feito especificamente para mineração de alta produção, é usado principalmente em minas de ouro, cobre e carvão. Com todo o seu tamanho, é o maior dos caminhões da classe 797 fabricados pela Caterpillar e é o segundo maior caminhão basculante de mineração do mundo. Pode transportar 400 toneladas de carga e soma um peso bruto de 687,5 toneladas. Mede 14,8 metros de comprimento, 6,52 metros de altura e 9,75 metros de largura, com velocidade máxima de 68 km por hora. Liber T284 Fabricado pela Westec, Ele é utilizado na área de mineração para o transporte de resíduos. Já foi reconhecido pelo livro dos recordes como o maior caminhão do mundo em 2011. Para se ter uma ideia do tamanho do Liber T284, só as suas rodas têm 4,57 metros de diâmetro. No total, esse brutão tem uma altura de 7,84 metros e 15,3 metros de comprimento. Além disso, ele pode aguentar uma carga máxima de 363 toneladas, chegando a um peso total de 600 toneladas. Sua velocidade vai até 64 km por hora. E por último, o maior de todos, o Belaz 75710. Esse aqui é grande mesmo. O Belaz 75710 é o maior caminhão com caçamba de mineração do mundo, lançado em 2013 na Bielorrússia. É um veículo com mais de 20 metros de comprimento, 8,16 metros de altura e 9,87 metros de largura, que oferece uma capacidade de carga de 496 toneladas. O caminhão de despejo ultra-pesado possui dois motores diesel turbocharger de 16 cilindros, com uma potência de 2.300 HP. Sua velocidade máxima é de 64 km por hora. Por todo o mundo, os caminhões de mineração chamam a atenção por seu tamanho, força e capacidade, consagrando-os como maravilhas do mundo moderno. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e faça sua inscrição. No próximo vídeo, outra curiosidade. Muito obrigado!